Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, estou mais um vídeo com o Sr. Italac E galera, acabamos de gravar um Chubby Bunny, que fiz pra caraca E agora o negócio é melhor É melhor, acho melhor É, vamos ver né mano, vamos prover um aí Sei lá, vamos ver Galera, hoje a gente tá com esses chicletes aqui Eles são aqueles chicletes ardidos Esse aqui quem olha parece até que gostoso, né? Vamos tentar abrir aqui Ah, não vai dar pra mostrar pra galera Mas enfim galera Aqui a moça é um porra, não vai dar Não rolou Enfim galera, eu tô com esses chicletes aqui Não, tem mais que comer isso aqui Não, não vou deixar isso aqui Não, quero ter menos que comer Pode comer Pode comer Como aí mano Sem fazer careta Calma, não sei aqui os sabores que eu quero Seguinte, peraí A gente tem um sabor de laranja Tem, isso daqui é limão? É, limão ácido, morango e o que? É, efervescente Melancia ácida e laranja poderosa Ui, poderosa Porque são frutas, porém É bem ácido galera Então a gente vai ver quem coloca mais Quem coloca mais Na boca? Aham Eu já vou despejar tudo aqui No caso, esse é o morango E esse daí é o melancia Esse é o melancia E basicamente galera Cada pacotinho desse daqui vem dois Então vai dar pra colocar bastante E vamos ver quem aguenta mais Sem fazer careta Beleza? Então vamos fazer o seguinte ó Já vamos pegar aqui ó Vamos dividir aqui E ver quem comeu mais pacotinhos Entendeu? Aham Aqui 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 Esse daqui É da Lara Então vamos Então bora lá Vê certinho Quantos pacotinhos tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Quatorze balas Aham Então vamos lá? Bora Começar por esses daqui Pegue aqui Um segundo Hum Hum Tem barra de care Hum 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 Onde é que é de boa? O morango é mesmo Acabei de comer o morango é de boa Tá bem, Osmar? Uhum Hum 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 Vou abrir mais um Meu Deus Hum Esse aqui Nossa senhora Esse aqui eu tô Não, cara Nas minhas dúvidas, hein É de limão, né? É, o meu é de limão Eu tenho dois aqui De melancia Ah Deixa eu ver o outro aqui Ó Já foram os dois Isso é hardcore Ó, o meu é de melancia também Tá difícil A few moments later O melancia é gostoso, né? Nosso de limão deve ser Hum 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 Boiola Hum O de limão é pesado Hum O de limão é ardido, galera? E é sortido, ó Não tô vendo o que é esse Não tem nada combinado Hum 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 Gostoso É Vamos lá Eu comecei com as cantis falaram Uhum Eu peguei dois Nossa, isso só me enferra Nossa, meu irmão Nossa Esse aqui eu só me enferrei, galera Nossa, melanciazinho e limão Bora lá Nossa, meu irmão, bateu Nossa, legal Meu irmão Tá doendo? Nossa, meu irmão Tá doendo? Tá doendo? Tá ardido? Saiu ali uma caretinha Você vai pôr essa caretinha Foi tipo assim, galera Saiu ali uma caretinha Nossa, eu não tinha um bandido de limão Tiramos na cara Nossa, o colher pegou de limão É horrível, é horrível Tem muito gostinho Vamos mostrar que tá doendo por causa do Chubby Bunny, eu acho Qual que é o pior? Acho que é o de limão Acho que é o de limão O de morango Acho que esse aqui, a corzinha já entrega Esse é de morango? Não, esse daqui eu acho que é o de laranja Nossa, eu peguei Não, esse é o de laranja e o de morango O de morango não é ruim? Hum De novo 3, 2, 1, hein? Espera aí Hum, dá de laranja É horrível Nossa É horrível Acho que temos um vencedor aqui Mano, é sério Vai ser todos de uma vez Todos Vamos Tá bom, né? Vou ver quais que vão pegar as cores Oh Olha isso Vem roubando Vem um só Vem um só? Vem um só Vem um só Ai que sacanagem Bom pra mim Ah, vai ser pegador de morango Meu Deus Olha os meus, galera Tô com medo, mano Galera, se esse vídeo for for Agora significa que eu morri Ai Nossa, ele só vai pegar as cores de morango Nossa, borracha Não Ah, o meu tá muito light A few moments later Acabou Acabou Ah, não vale Olha pro Ito Olha pro Léo Nossa Ainda bem que ele não veio só um de laranja Vai ser todos? Certo Esse tem que guardar Que nojo Nossa, esse é nojento Esse vai embora O que tá na boca vai embora Senão ele disfarça o cheiro Ai, que burro Dá zero pra ele O cheiro? Que vídeo nojento, né, galera? Nossa, esse é quando você estiver comendo O cheiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não, não dá nada, não Vamos lá, né? Meu Deus Três, dois, um Ah, olha como eu tô atrapando Atrapando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Gostoso! Fez careta! Oito vezes careta! Eu já tinha feito! Nossa, ela tá morrendo! Nossa, agora bateu! Cadê o chiclete de vocês? Eu desisto, cara! Não é moral! Nossa, eu tô sentindo o cheiro daqui! É muito ruim, mano! Aí você tenta mastigar E tipo, a boca começa a doer É ruim, mano! Tipo, você quer mastigar, mas o mesmo tempo tu não quer Nossa! Mano! Eu ia pegar um pior, mano! Eu ia pegar um que era uma barrinha assim, ó! Aquele ali a gente já passou mal! Hum! Nossa, galera! Quanto tempo de vídeo? Oito! Mano! Oito que está o chiclete! Nunca mais! Olha a cor que tá! Ah! Ah! Que nojo, amor! Ah! Muita cores! Gosto que isso! Tá bom agora! Hum! Bom! Basicamente é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha! Se você for novo no canal, se inscreve aí! Isso daí ajuda bastante o meu canal a crescer! Estamos quase chegando a 100 mil inscritos! Se você quiser mais vídeos assim, estilo Chubbun, esse daqui do chiclete! Deixa aí nos comentários que eu faço mais pra vocês! Beleza? Muito obrigado! Até o próximo vídeo e valeu! Tchau!